Fala galera, beleza? Hoje vou falar pra vocês de uma prova que eu tô organizando. Isso aí foi uma epopeia porque em 2020 essa prova tava toda certa pra acontecer e infelizmente devido àquela situação da pandemia ela não aconteceu. Então a gente vai ter agora no dia 25 de junho, num sábado, aqui numa cidade próxima da onde eu moro, em Cedral, no interior de São Paulo, a Guru Gravel Race. Bom, deixa eu explicar então porque que é Gravel. Não é só bike Gravel que pode participar da prova, tá? Mas é o formato da prova porque não é uma prova tradicional de estradão de mountain bike, não é uma prova de maratona. Porque como que funciona esse tipo de prova? Pelo menos lá no exterior, principalmente nos Estados Unidos, essas provas tem esse formato que eu vou fazer. Ou seja, é uma prova onde você não tem apoio externo nenhum, né? Cada um tem que se virar, tem que levar sua comida, sua bebida, né? Outra coisa, não tem percurso marcado. É uma prova de 100 milhas, ou seja, um pouco mais de 160 quilômetros. Deu 164 quilômetros do percurso marcado. Então como é que funciona isso? Você vai pegar o percurso que eu vou fornecer, a organização vai fornecer, vai colocar no seu GPS e vai seguir esse percurso, tá? E ele vai te dar, ó, aqui você tem que virar à esquerda, aqui você tem que virar à direita e você vai ter que fazer esse percurso. Então você tem que navegar. É uma prova longa, é uma prova de 164 quilômetros, não é uma prova rápida e é uma prova onde você vai ter que fazer essa navegação e o cara que chegar em primeiro vai ganhar. Não é uma prova onde a gente vai ter categorias de idade, é uma prova que é mais um desafio. É claro que você vai ter ali os cinco primeiros no geral masculino e feminino recebendo premiação e tal, mas é uma prova competitiva. Porém, não vai ter aquele monte de categorias de idade, até porque é uma prova limitada apenas 100 pessoas, certo? Então se você tem interesse em fazer a prova, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você fazer a inscrição lá no site da Oxiscrono e aí você vai fazer a inscrição para a prova. Vamos então para o cronograma da prova. No dia 24, na sexta-feira, entre as quatro e as seis da tarde a gente vai ter entrega dos kits e às seis horas nós temos um briefing falando a respeito das regras para a prova. Outra coisa, a gente vai ter a prova começando, o local vai ser na frente da Prefeitura Municipal de Cedral, bem no centrinho da cidade, vai ser às sete horas alargada. Então a alargada acontece às sete e até às dezoito horas você tem que chegar. Se você chegar depois disso, você está desclassificado. E na hora que você chegar até às seis horas da tarde você vai ganhar lembrança de finisher e tal. E às sete e meia a gente vai ter a festa, que essa festa vai ser aberta a todos os participantes, seus familiares e aí a gente vai fazer uma confraternização para brincar e conversar e falar da prova. Bom, já falei para vocês sobre a questão das inscrições no site Oxiscrono e a gente vai ter no kit do atleta um cap da Capiche da prova, uma plaquinha, uma lembrança de finisher e um seguro atleta. Todos os atletas serão seguro e também vai ganhar uma cerveja. O valor é R$200,00 mais as taxas e opcional você pode comprar uma camisa de ciclismo de bike da Arrival Sports, uma camisa da prova que é muito legal. Então os cinco primeiros colocados vão receber um troféu e devem estar ali presentes na premiação. Agora uma questão que é muito interessante, é uma prova autossuficiente. Muita gente perguntando para mim, ah, guru, eu posso deixar meu amigo meu lá parado com a garrafinha assim para me dar a garrafinha enquanto eu estou andando? Não, não pode. Se você quiser pegar água, você tem que parar. Dentro do mapa, você vai ter os locais onde você pode parar e se abastecer. Então, se você colocar alguém te dando isso, você vai ter vantagem sobre aquelas pessoas, por exemplo, que não estão na região ali, que não tem como fazer isso. Então, a pessoa que está correndo, é ela mesmo que tem que se abastecer. Então, se ela passar no lugar, tiver uma bebedura, ela quiser pegar água, não tem problema nenhum. Se ela quiser parar num posto, numa loja de conveniência, ela ir pegar uma coca e um salgado e comer, não tem problema nenhum. Ela não pode receber apoio externo, nem parada, nem andando. Andando, pior ainda. Então, se acontecer isso, é claro que vai ter a fiscalização, vão ter os carros da organização da prova andando e essa pessoa será desclassificada como está ali no regulamento. Outra coisa, o percurso, ele não é marcado e o percurso é aberto ao trânsito. Em quase todas as provas hoje no Brasil, principalmente provas de estrada de terra, você tem esse percurso. Então, você tem que seguir as regras de trânsito e tomar muito cuidado que você está numa corrida, mas você tem que saber que tem carro e tem trânsito. Então, você tem que prestar atenção e seguir essas regras. E você não pode trocar a sua bicicleta no meio do caminho. Então, ao longo do trajeto, você pode pegar a sua bicicleta. Se tiver algum problema numa roda, você pode arrumar a roda, fazer alguma coisa. Você não pode pegar vácuo de caminhão, de automóvel, de nada, porque você vai ser desclassificado se você fizer isso. Outra coisa, se você tiver que sair da rota, ah, eu tenho um problema na minha bicicleta, eu tenho uma bicicletaria na cidade. Você pode ir lá, arrumar e aí você volta para o mesmo lugar que você saiu da rota e continua. E a gente vai ver isso no final. A gente vai ter, a organização vai ver o percurso do GPS no Strava, tá? O que aconteceu? Ah, eu saí e voltei no mesmo lugar. Beleza, tudo bem. Ah, eu saí e voltei 10 quilômetros lá na frente, a gente fez isso aqui, não. Você vai ser desclassificado, tá? Outra coisa sobre equipamento, não são permitidas bicicletas elétricas. Por quê? Porque eu teria que fazer uma categoria à parte, teria que largar numa hora diferente, porque o cara vai sair de bicicleta elétrica, o cara vai pegar vácuo da bicicleta elétrica e aí você vai ter um problema na competição. Então, nesse primeiro ano, a gente não tem a categoria para bikes elétricas. Posso ir de mountain bike? Pode. Posso ir de road bike? Pode. Posso ir de gravel, que aliás eu acho que é a bike mais adequada? Sim. Então, qualquer bicicleta que não seja uma bicicleta com ajuda, pode ser utilizada na prova. Não pode trocar a bicicleta. Se a sua bicicleta tiver um problema e ela quebrar, você tem que abandonar a prova. O uso do capacete e do sinalizador traseiro é obrigatório. Por que do sinalizador traseiro? Gente, lembra que o trânsito está aberto, então você vai passar por estradas de terra, estradas vicinais de asfalto, então é importante o uso desse sinalizador traseiro, tá? Vão ter fotos na prova, vão ter vídeos e esse direito de imagem aí, quando a pessoa faz a inscrição, ela já concorda que ela pode ser desse direito de imagem para quem está organizando a prova. Beleza? Bom, galera, então isso aí é a prova Guru Gravel Race. São 164 quilômetros. E o que eu recomendo para quem vai vir correr? Tem o meu contato lá, para quem quiser perguntar alguma coisa. Quem quiser perguntar alguma coisa aqui no vídeo, pode perguntar. Lá no Instagram também eu vou tirar dúvidas a respeito da prova. Quem quiser perguntar a respeito de local para ficar também, estamos à disposição. A cidade onde vai acontecer a prova é uma cidade pequena, mas fica perto aqui de São José do Rio Preto, que é uma cidade bem grande, tem muita opção de hotel. A cidade daqui, de São José do Rio Preto até Cedral, são apenas 20 quilômetros, nem isso. Então dá para ir no dia da prova de manhã, chegar lá, fazer a prova e voltar. Se quiser ficar num hotel um pouco melhor, que a gente tem muitos hotéis aqui em São José do Rio Preto. E também tem hotéis lá na cidade. Tem um hotel pequeno e tem um hotel um pouco maior na rodovia, a 5 quilômetros da cidade. Então eu vou deixar isso aí para quem tiver essa dúvida aí, pode entrar em contato comigo, pode perguntar aqui e fazer a sua inscrição ali, que a prova vai ser demais. Beleza, galera? Então isso aí é a respeito da prova Guru Gravel Race 100 milhas de gravel, que vai acontecer aqui no dia 25 de junho de 2022. Aguardo vocês. Abraço. Até.